Quando meu Jesus voltar Aleluia e muita glória Ao Senhor nós vamos dar Pois é digno de louvor Que no seu trono está Então nós ali veremos A santa classe, meu irmão O Senhor, o autor da glória A Deus da minha salvação Depois vamos passear Em uma rua de ouro Onde os muros são um desastre Ali está todo o tesouro Junto com os meus irmãos Na rua eu andarei E aos meus antepassados Eu também a lhe verei Formaremos um coral E antigo como um branco Louvaremos ao Senhor Santo, 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 Santo Quando meu Jesus voltar Nunca mais me lembrarei Desse mundo que me fez muito sofrer Viajarei de lado a lado Então Jesus, meu mestre amado Muita glória e aleluia O rei darei Aleluia e muita glória Ao Senhor nós vamos dar Pois é digno de louvor Que no seu trono está Então nós ali veremos A santa classe, meu irmão O Senhor é o autor da glória A Deus da minha salvação Depois vamos passear Em uma rua de ouro Onde os muros são um desastre Ali está todo o tesouro Junto com os meus irmãos Na rua eu andarei E aos meus antepassados Eu também a lhe verei Formaremos um coral E antigo como um branco Louvaremos ao Senhor Santo, 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 Santo Formaremos um coral E antigo como um branco Louvaremos ao Senhor Santo, 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 Santo Formaremos um coral E antigo como um branco Louvaremos ao Senhor Santo, 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 Santo Obrigado.